Smile and Learn Por isso dizemos que é um polígono regular. Sua superfície é medida em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. Como você pode ver nesta imagem, a área do quadrado é a quantidade de unidades quadradas que contém a figura no seu interior. Para calcular a área do quadrado, devemos conhecer a seguinte fórmula. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. Vamos praticar. Os lados deste quadrado medem 3 centímetros cada um. Para calcular a sua área, devemos multiplicar lado vezes lado. Ou seja, 3 vezes 3 é igual a... 9! Genial! A área deste quadrado é igual a 9 centímetros quadrados. Neste quadrado, cabem 9 quadrados de 1 centímetro quadrado cada um. Conhecer a área do quadrado é muito importante. Vamos ver alguns exemplos. Patrícia vai construir a sua casa em um terreno com forma de quadrado. Se cada lado mede 20 metros, que área ou superfície total terá a casa da Patrícia? Para saber, precisamos calcular a área deste terreno. Lembre-se de que devemos multiplicar lado vezes lado. Ou, em outras palavras, multiplicar o lado por ele mesmo. 20 vezes 20 é igual a... 400! Patrícia construirá uma casa de 400 metros quadrados. Será enorme! Se tivéssemos paciência para contar, veríamos que na superfície desta casa existem exatamente 400 quadrados de 1 metro cada um. Vamos ajudar a Patrícia um pouco mais? Ao lado da casa, ela quer construir um jardim com forma de quadrado. Se cada lado do quadrado mede 8 metros, que superfície terá o jardim? Para saber, precisamos calcular a área deste novo quadrado. Multiplicamos lado vezes lado, ou seja, 8 vezes 8, que é igual a... Isso mesmo! Oito vezes 8 é igual a 64. O jardim terá uma superfície de 64 metros quadrados. Como você pode ver, saber calcular a área de um quadrado é muito importante para questões como a construção ou a arquitetura. Você se anima a tentar com algum exemplo? Procure um metro e calcule a área do próximo objeto quadrado que você encontrar. Lembre-se de que você só precisa multiplicar lado vezes lado. Até logo! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!